Entretanto, desculpa, mas tive com batom aqui nos dentes. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o meu top 10 truques de beleza, portanto, dicas de maquilhagem, dicas sobre cabelo. Tenho aqui vários truques que eu queria muito partilhar com vocês e eu espero muito que seja útil, portanto, sem mais demoras, vamos lá. O primeiro truque é assim uma dica mais para o dia-a-dia, para vocês perderem um bocadinho menos de tempo na maquilhagem de manhã. Se vocês gostam de fazer assim uma maquilhagem mais simples durante o dia-a-dia, que é basicamente utilizar um produto como, por exemplo, este aqui, que é o Tattoo Brother Maybelline, para atingir as sobrancelhas e assim durante 3 dias vocês não têm que estar a preencher as sobrancelhas de manhã. Claro que o preenchimento deste tipo de produtos é um preenchimento mais leve, não é assim um preenchimento mais pesado, aquelas sobrancelhas mais carregadas que vocês, por exemplo, veem no Instagram e assim. Eu pessoalmente gosto de uma maquilhagem mais simples e leve para o dia-a-dia e, portanto, gosto muito deste tipo de produtos assim mais leve para o dia-a-dia. Isto vocês, por exemplo, podem aplicar domingo à noite e depois segunda, terça e quarta vocês não têm que preencher as vossas sobrancelhas de manhã e depois quarta podem voltar a aplicar à noite e nos 3 dias seguintes vocês não têm que estar a preencher as sobrancelhas. Eu pessoalmente acho muito útil e gosto muito deste produto. Este aqui já é a segunda embalagem que eu estou a utilizar e, portanto, realmente é um produto que eu amo. A segunda dica é para as meninas que, como eu, têm muitas olheiras e têm as orelhas... Orelhas... E têm as olheiras bem escuras e com sub-tom mais azulado, que é o meu caso. E, portanto, se vocês têm as olheiras assim bem escuras e com sub-tom mais azulado, o que vocês têm que fazer é utilizar assim um corretor de alta cobertura com sub-tom mais laranja ou pêssego, assim um tom mais alaranjado, que é para cortar o azulado das olheiras e, portanto, neutralizar a cor e assim conseguir tapar as olheiras. Pessoalmente eu gosto de utilizar este tipo de produtos antes da base, que é para depois o acabamento ficar mais natural e não se notar o laranja ou o alaranjado do corretor. E, portanto, é uma dica mesmo super útil e eficaz. De certeza que um corretor assim mais alaranjado vai disfarçar-vos e tirar-vos as olheiras. Portanto, é um truque que eu realmente utilizo muito e eu acho que é uma dica super útil. Eu acho que todas nós já tivemos alturas e dias em que nos aparece uma amiguinha borbulha na altura em que nós menos precisamos, no pior dia em que podia aparecer uma borbulha, aparece. E, portanto, este próximo truque dica é para vocês dizerem adeus a essa amiga indesejada. Basicamente, tapando a borbulha com um corretor de alta cobertura. No caso, eu tenho utilizado este aqui da Inglot, que ele é o Cream Concealer. E, portanto, isto é assim um corretor em pasta de alta cobertura, assim um corretor cremoso. E eu gosto de corrigir as borbulhas antes de colocar a base, porque depois, quando vocês colocam a base, até podem colocar uma base assim com uma cobertura mais natural. E, portanto, a vossa pele vai parecer mais natural mesmo tendo as borbulhas e mesmo tendo as borbulhas todas escondidas. Porque assim vocês não têm que utilizar uma base assim muito pesada, muito carregada, para tapar talvez 4 ou 5 borbulhas que vos tenham aparecido. No caso, quando eu fiz as gravações para vos mostrar como é que eu faço estes truques, vocês já vão estar a ver as imagens. Eu tinha-me aparecido mesmo umas 5 borbulhas nessa altura e, portanto, eu precisei mesmo de utilizar este truque. E vocês vão ver o quão eficaz é. O próximo truque dica é para vocês acertarem sempre na cor da base. Eu, no caso, tenho esta base aqui que comprei num tom errado e, portanto, eu até gosto da cobertura da base e do acabamento, só que tenho que estar sempre a fazer aqui umas adaptações para chegar ao meu tom atual através desta base. E como é que eu faço isso? Basicamente, primeiro para vocês saberem qual é o vosso tom da base, vocês têm que testar a base aqui. Coloquem aqui um bocadinho de base aqui desta zona até ao pescoço, nesta zona. Aqui não, porque vocês aqui vão estar sempre mais branquinhas, porque não apanham sol aqui. E, portanto, testem sempre aqui nesta zona que é onde apanha sol e convém que a vossa cara esteja a condizer com o pescoço. E, portanto, esta é a melhor zona para vocês testarem. Depois, vocês podem utilizar um produto destes ou um aclarador ou um escurecedor de base para conseguir chegar ao vosso tom de pele. Portanto, se vocês têm a base demasiado escura, utilizam o aclarador e, se tiver demasiado clara, utilizam este escurecedor. No caso, eu tenho estes dois da Catrice, que são da linha Prime & Fine e tenho gostado imenso de os utilizar. E, portanto, eu acho que é uma dica super útil e, assim, vocês não precisam de estar a comprar constantemente bases diferentes se o vosso tom alterar ao longo do ano. A próxima dica também tem a ver com pele e também é naquela ideia de vocês adaptarem a vossa base às condições da vossa pele. Neste caso, não a nível de tom, mas a nível de hidratação e acabamento. Uma coisa que eu adoro fazer e faço muitas vezes aqui no canal, portanto, vocês, de certeza, que também já viram, é misturar skincare com a base. Portanto, normalmente eu faço uma misturinha da base com skincare quando sinto essa necessidade. O que eu faço, normalmente, é misturar, assim, com um cero iluminador. Neste caso, este é o Kiko Divine Tone, que é um cero, assim, mais brilhante. Ele dá um acabamento luminoso à pele, portanto, a base, em vez de ficar super matte, fica, assim, com ligeiro brilho, fica super natural e, para além disso, vocês também vão estar a hidratar e a nutrir a vossa pele ao mesmo tempo que vão estar a utilizar maquilhagem. Outro truque que eu também gosto de fazer quando eu sinto que a base está muito seca ou quando a minha pele está extremamente desidratada e eu, por acaso, tenho que utilizar mesmo base naquele dia, o que eu faço é misturar a base com este óleo. No caso, ele é o óleo extraordinário da L'Oreal. Normalmente, eu costumo misturar mais o sérum do que o óleo, porque o óleo é, assim, bem mais hidratante e intensivo e a minha pele nem sempre precisa desta dose de hidratação e, portanto, eu acho que um sérum, assim, iluminador é uma ótima opção para vocês tornarem a vossa base mais luminosa, se acharem que a vossa base é muito matte e também para estarem a cuidar da vossa pele ao mesmo tempo que fazem a vossa maquilhagem. O próximo truque, dica, é, na minha opinião, o truque mais importante, mais relevante e eu, todos os dias que eu entro na internet, quer seja no Instagram, no YouTube, eu vejo alguém a fazer precisamente o contrário deste truque e eu fico, amiga, por favor, vamos poupar base. E, portanto, a dica é, vocês, em vez de aplicarem a base diretamente no pincel ou na esponja, que eu vejo muitas vezes pessoas a fazerem aqui no YouTube, Instagram, etc., é vocês aplicarem ou na mão e depois colocarem no rosto ou então aplicarem numa paleta metálica mesmo própria e depois também colocarem no rosto ou com uma espátula ou com a parte de trás do pincel. Portanto, coloquem a base diretamente no rosto e não na esponja e as vantagens são essencialmente duas. Portanto, ponto número 1, vocês poupam muito a base mesmo porque o pincel e a esponja absorvem imenso a base, portanto, poupam imenso produto e vocês conseguem também garantir que a distribuição da base é muito mais uniforme porque vocês vão colocar mais ou menos a mesma quantidade de base pelo rosto todo e não vão estar a colocar imensa base aqui e ficam com imensa concentração nesta zona e depois quando chegam talvez aqui já não tenham tanta cobertura porque o produto já absorveu imenso aqui no pincel ou na esponja. Poupem base e não apliquem a base diretamente no pincel nem na esponja. O próximo truque é vocês utilizarem o bronzer, o blush e o iluminador como sombras de olhos. É uma dica super prática para o dia-a-dia porque assim vocês não têm de estar a tirar imensos produtos diferentes, sombras, blush, iluminador, tudo. Portanto, vocês utilizam o mesmo produto para mais que uma finalidade e para além disso fica uma maquilhagem super bonita, uniforme e natural porque vocês vão estar a criar harmonia no vosso rosto e vai ficar tudo uniforme, portanto o bronzer combina com o côncavo e o blush combina com a cópia móvel e o iluminador do rosto fica igual ao iluminador do cantinho interno e por baixo da sobrancelha, portanto fica mesmo muito giro. É super prático, poupam produto, poupam tempo, é uma ótima dica. O próximo truque é vocês utilizarem uma água termal, uma água de rosas ou uma água de beleza para terminarem a maquilhagem. O que é que vai fazer? Basicamente não vai fazer com que a maquilhagem dure necessariamente mais tempo, eu noto que mesmo assim dura mais tempo quando eu aplico este tipo de produtos. Quando termino a maquilhagem do que quando eu aplico, mas a finalidade não é essa. A finalidade é sim deixar-vos um acabamento mais natural à pele, portanto isto vai ajudar a que a vossa base, a vossa maquilhagem funda com a vossa pele natural e fique um efeito bem mais natural do que se vocês não utilizarem este tipo de produtos. E para além disso, novamente, vocês vão estar a cuidar da vossa pele ao mesmo tempo que estão a terminar a maquilhagem. Pessoalmente, uma das opções que eu gosto mais é utilizar água de rosas como finalizador de maquilhagem. Eu acho que fica mesmo giro, a pele fica super bonita e também ajuda a que a pele fique bem hidratada, mesmo depois de colocar imenso pó, imensa base, tudo isso. Portanto, é um dois em um. É deixar a maquilhagem e a pele bonita e ao mesmo tempo cuidar dela. O próximo truque é vocês utilizarem uma larca e assim uma escovinha para pentear as sobrancelhas para vocês fixarem as sobrancelhas no sítio. É uma dica super útil, super prática e vocês também podem utilizar o mesmo truque para baixar aqui cabelinhos na frente, para colocarem estes cabelinhos aqui para trás e ficar tudo direitinho. Eu até posso-lhes mostrar aqui de novo. Entretanto, vão estar a passar imagens de eu a mostrar isto, mas estão a ver. É super prático e aqui também vocês podem utilizar. E depois o cabelo e as sobrancelhas ficam no sítio. E é super prático porque eu normalmente costumo ter sempre laca aqui por casa porque às vezes estiver a fazer algum penteado. Tendo sítio de laca, eu gosto de a ter aqui e portanto eu acho que é um truque mesmo super útil. O próximo truque é vocês utilizarem assim uma sombra parecida com o tom, com a raiz do vosso cabelo para disfarçar alguma entrada ou falta de cabelo ou queda de cabelo que vocês estejam a ter no momento. Quando têm o cabelo assim para baixo e especialmente quando fazem um totó, eu pessoalmente estou aqui com uma ligeira falha, menos densidade de cabelo nesta zona e portanto quando eu faço um totó nota-se. E eu gosto de disfarçar, portanto é um truque que eu utilizo muito quando faço um totó e é algo bem subtil, fica soft, não fica muito marcado e já dá assim para ganharmos um bocadinho mais de confiança em utilizar um totó. Portanto, eu acho que é uma dica super útil, eu tenho utilizado muito ultimamente e também recomendo muito que vocês utilizem se acharem que é adequado ao vosso caso. Se vocês tiverem muito cabelo e se não tiverem assim falhas, não é preciso, como é claro. E parabéns por isso porque eu também gostava de ter e não tenho. A próxima dica é assim para a limpeza da vossa Beauty Blender, esponja de maquilhagem, pincel de base, aquilo que vocês utilizarem no rosto para a pele. Aquilo que eu gosto de fazer é, como estas esponjinhas ganham imensas bactérias e umidades e coisas que a nossa pele não gosta, é importante que elas sejam limpas com regularidade e que sejam bem limpas e desinfetadas. E portanto, o que eu gosto de fazer é, depois de limpar a Beauty Blender, neste caso a esponja de Real Techniques, com sabonete, o que eu gosto mais de utilizar para limpar estas esponjinhas é sabonete em barra. Portanto, depois de limpar muito bem, aquilo que eu gosto de fazer é aplicar álcool para desinfetar a esponja e garantir que as bactérias todas não ficam na esponja e que ela fica realmente limpa. E portanto, acho que é uma dica super útil, eu não costumo ver muitas pessoas a fazerem isso nem a comunicarem isso aqui no Youtube e acho que é importante e pode dar jeito. E portanto, normalmente é isso que eu faço não só nas esponjas, mas também nos pincéis de rua. A próxima dica é para vocês conseguirem reutilizar as vossas pestanas postiças imensas vezes. Portanto, basicamente é a minha dica, o meu truque de como eu limpo as minhas pestanas pestanas postiças para poder reutilizá-las. Aquilo que eu faço basicamente é utilizar uma água micelar para maquilhagem à prova de água. Normalmente eu utilizo esta aqui ou a da Garnier com óleo, que são as minhas preferidas e eu embebo a pestana postiça mesmo neste produto, neste desmaquilhante com o algodãozinho por baixo e depois com o cotonete eu retiro toda a cola e máscara de pestanas que fica. É um processo que demora algum tempo, é preciso ter paciência para tirar bem toda a sujeira da banda, é o mais importante, mas depois vocês vão ver que a pestana postiça fica como nova e vocês podem reutilizar uma, duas, três, cinco vezes. Normalmente eu utilizo assim as minhas pestanas postiças umas cinco vezes ou até mais às vezes. Portanto, realmente é algo que se vocês cuidarem e se vocês utilizarem esta dica de certeza é que vocês vão conseguir reutilizar as vossas pestanas postiças muitas vezes. E portanto, estes são os meus truques preferidos de beleza e maquilhagem. Eu espero que tenha sido útil e que vocês tenham aprendido alguma coisa. Contem-me lá em baixo se vocês já conheciam estes truques, quais é que vocês já faziam, quais é que não faziam. Contem-me tudo, eu quero saber. E portanto, vocês já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho